Neita que secou aqui! Produção, um copo d'água aqui pra mim? Agora sim! Vamos começar? No dialeto segureza existe um termo chique para que ele deslize de deixar o tanque vazio. Pane seca. Ela acontece quando o carro para de funcionar porque está sem o que? Combustível aí de duas luma. Ou o condutor deixou de passar no rosto como ficou atento àquele marcador. Além da canseira que é ficar a pé, ter o veículo imobilizado na pista é uma infração média com R$ 130,00 de multa. Se acontecer com você, sinalize que o carro parou com um triângulo, vá para o acostamento e acione o seguro na palma da mão. Com a Iuse, você fica numa boa para esperar o socorro em segurança. Tá esperando o quê para contratar do seu jeito? Ah, não vai ficar parado na pista, hein? Até o próximo Dicionário Segureza! Tchau! Tchau! Tchau!